Fala galera da Love TV Chegamos mais uma vez Mais um Na Rotina, é isso mesmo, Giovana? Vamos causar mais um pouquinho A gente gosta de botar o pé na estrada, né? Eu amo, eu amo, eu amo, acaso Bom, eu sou o Gabriel Leão Eu sou a Giovana Rosa E começa agora o Na Rotina Com Quem será? Bom, vamos dar algumas A gente sempre começa dando algumas dicas Só jogar umas spoilers O nome dele é Guilherme E ele tem 17 anos Não é MC Ele é DJ Acho que já deu dica demais Já deu dica demais Vamos entrar então e conhecer Gente, ele é um fenômeno, gente Ele dança pra caramba Joga uns passinhos Será que a gente vai saber? Eu queria saber Será que ele ensina? É, vamos ver, vamos ver Bom, a gente tá na casa dele Invade a intimidade Vamos invadir a intimidade Tem que invadir geladeira Guardar a roupa Pagar a gaveta Direto do tatuapé São exatamente meia-noite e meia A gente vai acompanhar quantos shows? E tem show hoje, hein? Dois ou três? Dois E tá muito frio, tá? Vamos entrar? Será que ele tá? Ô, dom de casa Eita, eita E abre assim sem saber quem é? Olha, é ele mesmo DJ Arana Bem-vindo a volta do Toca TV Tudo bom? Gente, pode invadir sua casa? Macho, vambora Assim fácil? Ah, vou aproveitar que minha mãe não tá em casa Você tá ligado que a gente vai acompanhar sua rotina de shows Sua preparação, tudo que você faz, tudo que você apronta Top Sabe, só tocava bêbado também Bebeia papoa Aí tem as jacks aqui dos bailes antigos Bem antigos mesmo De uns anos atrás E isso aqui? Fala pra gente isso aqui Melhor mandelão O prêmio da Sobrefunk com a música Mina de Vermelho Que foi a música que me deixou famosão, né? Tirando o vídeo, dançando o ombrinho Aí estourou, tá com uns 20 milhão por aí Que inclusive daqui a pouco você vai ter que ensinar esse passinho pra gente Eu também acho Eu acho super viável Mas a gente... A mochilinha ali, ó, é sua? Não, é de dois irmãos Tenho dois irmãozinhos Um de seis anos e um de doze Bom, esse é seu perfume? Sim, só uso o Malbec, só Ó, então Meninas que querem presentear o dia de Arana Nossa, por favor O Malbec acaba muito rápido Vocês já sabem O perfume A essência dele Como que você passa perfume antes de ir pro baile? Como que é a forma certa de passar perfume pra você? Você é louco, eu tomo um banho de perfume Nossa, eu também tomo um banho Eu amo Aqui, aí às vezes no short também Brincadeira Mas você acabou fácil, né? Não, acabou fácil por causa disso Eu tomo um banho de perfume É de família já Geladeira Vamos ver o que o Arana gosta de comer Deu as portas e eu achei chique Não tem muita coisa não A gente é muito entrão, né, mano? A gente já chega abrindo tudo Temos um abacaxi fitness Temos danoninho Coca-Cola, danone Você gosta de danoninho, Arana? Eu gosto Mas quem gosta mais é meus irmãos Não é o de chocolate Leite condensado Bom também Nutella Comer muito leite condensado com pão de sal também, sabia? Eu gosto É muito bom Eu gosto de fruta com leite condensado Sabe tacando leite condensado? Nutella aqui nunca falta também Por causa que é dos baile que eu pego Eu sempre trago Ai que tem Já vai tentar caçando alguma coisa? É, eu já tô comendo aqui Uma coisinha aqui Não tem, minha mãe vai fazer compra ainda, tá? Já começou no outro mês Tá Uma bobezinha Do seu quarto Chamadeira, ok Tchau Ah, um bagulho que eu vou mostrar pra vocês também Nossa Eu faço buquê de flor Minha mãe que faz Sua mãe que faz buquê de flor? Ah, minha mãe faz esses buquês de flor Que sensacional Ela faz pra evento Sim, ela faz pra vender Aí as pessoas fazem comenda Minha mãe sempre foi fazer Tipo um ateliezinho pra montar o buquê aqui Sim, ela sempre foi de fazer uns bagulho artesanal Bonequinha assim, de piso pra colocar na porta De lã, assim Ela sempre fez lacinho de cabelo também Você era modelo, Arana? Oi? Você é modelo? Não, minha mãe e meu pai já tentam fazer o de modelo Pega lá, pega lá Não, pega lá Pega isso Pô, é, tu me envergonha Não, modelo Fala sério Mas eu já fiz quando eu era criança também Quando eu era pequeno Quantos anos você tinha aí? Aqui eu tinha 15, eu acho Mano, pra mim aqui você tem 17, 18 Sim Pra mim você tá no auge de 17 agora Eu não tinha nem tatuagem ainda, ó Nenhuma tatuagem Gente, passado Eu não acredito ainda que você tenha apenas 17 anos Mas bom Pra mim não encaixa A gente já Já dá pra saber qual que é o time dele Ah, São Paulo, né? Claro Tem que ser Corinthians Corinthians Vai Corinthians Onde que tá a bagunça aqui? Não, tá É porque eu subi correndo pra arrumar Porque avisaram, né? Porque tava chegando Ele já imaginou que a gente ia invadir o quarto dele Mas eu já cheguei a postar meu quarto arrumadinho também Tapetizão do Arana É, tá meio rosa por causa dos bares Mas tá suave O PS dele ali, o que você gosta de jogar? Mano, FIFA FIFA eu gosto pra caramba Tem o 360 ali também Que eu jogo às vezes E tem o Play 2 que tá guardado Gosto muito de videogame O que que Giovanna tá caçando? Eu tô caçando É, não Eu gosto de caçar Isso aqui Quem que te deu isso aqui? Foi uma fã Aí você guarda os presentinhos Deixa eu ver Um presente Pro mais brabo da tropa Você é um menino de ouro Obrigada por ser você Não para Deus te abençoe Te ilumine E te acompanhe sempre Te amo Ana Que bonitinho Como é que você chama o seu fã clube? Fã clube? Tem? Tem algum chip? Tem algum nome que elas falam? Estiloso Tem muito fã clube Mas tipo Esse negócio de Ignatica Esses vagões, né? Não, tem o Aranáticas Aranáticas Mas o fã clube mesmo Que é famoso É Lucas por Arana Tem o que é o meu nome mesmo O nome do fã clube De Arana FC É FC, né? Que é fã clube Agora Olha essa foto aqui É você pelado? Aí, pra quem queria ver o Arana pelado Já tá aqui, ó Gente Você já mandou nudes? Aqui O nudes tá na parede O quarto dele Vou mandar essa foto Vou mandar essa foto Ai, gente, que bonitinho Que gracinha Ali fui do U E saiu de modelo também Aqui, ó Gente, tô falando Arana Não, se você não fosse DJ Você seria modelo? Acho que não Porque a lataria não ajuda muito não Mas vai tá suave Como não? Saiu na Love Funk Esses dias que você é um dos DJs mais cobiçados do Brasil Ai, meu Deus Eu fiquei preocupado Não, vou falar sério Ele Ele produz Ele dança Não, eu acho Sou bonito Jogo bola Faço música e dança Jogo bola E dança Sou bonito Sou gostoso Jogo bola E dança Sou bonito Sou gostoso Jogo bola Olha O perfil do Do time do Eduardo Seria assim Já tem a descrição dele Faço música e dança Bom Guarda-roupa agora Nossa, tá bagunçado Será que a gente abre? Tá bagunçado Eu tô vendo que tá bagunçado mesmo Mano Eu sou Não, eu não consigo deixar minhas coisas arrumadas Mas já abri Porque aqui a gente mostra tudo, entendeu? É a realidade Eu tenho que ver os looks Tipo, pelo menos o guarda-roupa tá caro, tá ligado? Aquele look ali que você gosta muito Que você usa das suas fotos, né? Aqui é da Kiki Silver Deixa eu ver E tem esse jaco aqui, ó Que eu acho que eu, o Ariel e o Daniel tem Que é da Alacoche Só vocês tem? É Você é patrocinador? Menino... Não Embaixador Embaixador da Alacoche? Mas eu fui convidado pro evento deles de 90 anos pra tocar lá Eu vi mesmo Eu ganhei de presente Essa Quanto que é uma jaco dessa? Ah, eu não imagino Mas eu acho que é mais de 5 mil, se eu não me engano Um desse aqui Vamos pesquisar, joga na tela isso aí E você já tá pronto pro show, então? É, mais ou menos, né? Já tem umas trocas lá também na bolsa O que que você costuma fazer assim? Minha sua coleção de... A sua touca, né? Minha touca, minha touca tá na Ultravam Tá lá na vuna Depois a gente mostra a coleção com minhas toucas Na hora de se arrumar assim, o que que você costuma fazer? Tem algum tipo de preparação? Alguma coisa? Algum ritual? Mano, meu ritual Relaxar? Meu ritual é sempre esperar chegar a hora pertinho de sair Que aí eu já levanto Sim, sim Até na escola Seu produtor tá aqui Ele é de atrasar pra sair? Não, ele é o câmera Mas ele se atrasa? Você que acompanha ele, não? Às vezes só Mas também é porque eu fico escolhendo muita roupa Eu sou muito indeciso Eu sou libriano, então... Olha só, libriano Muito indeciso Libriano indeciso Eu troco de roupa várias vezes Até minha mãe reclama Bom, hoje são dois ou é três shows? Dois shows Dois, né? Três, eu acho É três Três? E a gente já tá atrasado, inclusive É, vamos correndo pra van Uma das mãos já saiu Porque a gente não vai achando que terminou aqui E acabou, viu? Tem mais Tem muita coisa que a gente vai tirar de você ainda hoje Nessa rotina Tem perguntas Polêmicas, brincadeiras Partiu pro show, então Primeiro de polêmica Bora lá, então Bora pra van, galera A van já do brabo Mais brabo da tropa, né? É o mais brabo da tropa Ele mesmo A caminho do show, né? Do primeiro show da noite Vambora pro primeiro show, minha família E o primeiro desafio, né, Giovana? Exatamente Tem que ter etapas e etapas, né? Ele falou que é bonito Ele falou que é modelo Ele falou que é jogador Ele falou que produz Ele falou que joga bola Ele falou que é brabo em tudo Mas Queremos saber se ele é brabo em outra coisa agora Entendeu? O que será? Se ele é capaz De assumir o nosso lugar aqui O nosso campo Entendeu? E a nossa... Se ele tem a capacidade E o dom de ser o repórter por um dia Um apresentador da Globo Será? De um telejornal Ó, a gente passou pra ele ali Algumas chamadas De como que ele vai fazer Esse anúncio Isso, três manchetes Três manchetezinhas pra ele E agora Assuma o seu papel de apresentador Vambora Bom dia Boa tarde Boa noite Minha família Começa aí mais um De Frente com o Mago Tá ligado? Vamos pro programa Falar as notícias de hoje Que o bagulho tá com Tá... Tá moiado, família Primeira notícia do dia, hein, família Chegou aqui Comunicado aqui pra nós Que a Anitta anunciou Sua candidatura Na sua presidência no Brasil E o Bolsonaro vai ser vice dela Mano, o Brasil já tá uma bosta Tá ligado? Só... De mal a pior E essa candidatura tá como? Família Se isso aqui acontece Vambora A próxima notícia aqui, ó MC Cabelinho Pensa em fazer implante capilar Pra não fazerem mais Photoshop careca Primeiro que vai virar De cabelinho Pra MC carequinha Ele vai ficar careca Não vai ter mais cabelinho nenhum Mas... A chamada está como? O bom é que ele dá a chamada E ele dá a opinião da chamada Vamos pular pro terceiro assunto aqui Sem mais delongas, família Antes de ir pro comercial Previsão do tempo, ó Previsão do tempo aí Agora, entendeu? E o seguinte Previsão do tempo O clima fecha com forte chuva De meninas malvadas Pronto pra atacar o DJ Arana O mais conviçado Mané Papo reto Essa chuva aí vai acontecer Amanhã, ó 30 de fevereiro amanhã, hein? Vai acontecer amanhã Vai acontecer amanhã Essa chuva E a frase motivacional Antes do comercial Minha família Se você caiu hoje Não se levante Porque amanhã Você vai cair de novo Vambora Muito motivacional Super motivacional, gente Caia e não levante E vamos pro comercial Família Marcha Bom Gente, eu achei super Engajado Gostei Dá pra ver que já dá pra fazer Um canal de notícias aí Do Arana Vou virar youtuber Já pensou em fazer isso? Não, já Sei louco Já tentei ser de tudo Já MC Jogador Youtuber Fazia vídeo de jogo aí Narrador também Vambora É tudo Ele tem um carisma, né? Ele tem um carisma Um negócio diferenciado Eu acho que tá provado Nota 10 eu dou Comenta aí a prova Nota 10 também Comenta aí no vídeo A nota que você dá pro Arana Agora, ó Tem dois Cava aqui do lado Apresenta seus amigos aí pra gente Família, esse aqui É o Menossante Ele é MC também Dançarino Canta várias músicas Canta aí uma música aí, cachorro Eu dou direção Do que eu te falo, bebê Eu nunca deixo pra depois Se eu marquei com você Vou te ver Pode crer, mulher Hoje vai ser nós dois Linguada de vapo nela Taquei macha aí Já foi Agora ela tá ciente É 01, né? Zero, dois Vambora Nós que é da tropa do 01 aí Pra quem não sabe E o outro? Esse aqui é o pessoal Conhece bastante Caboca que cê vai embora? Ah, eu vou na hora E esse aqui é o Macaulay, família Dançarino monstro aí, ó Dançou desde as antigas aí O Macaulay na voz É o mais brabo de todos Você que mete aquele passinho Do ombrinho? Todos E ele é Mala, desmerece mesmo Eu passo todos Merece mesmo Isso o menor erro ele já logo fala Vem dançar ruim do meu lado não Já sabe com quem a gente vai aprender, né Giovanna? É, você vai ter que ensinar, gente? Agora, a gente já falou com o Arana Mas muito melhor a gente conversar com quem tá do lado dele, né? Quem? Perguntar qual que é a melhor qualidade Maior qualidade do Arana Conta aí pra gente Maior qualidade do Arana? Produzir Ele é criativo Mano, não tem como No beat aí o cara é criativo O cara é... Não tem como Multi-qualidades Tipo assim, não tem como você descrever o que ele vai fazer, tá ligado? Eu também Um defeito, vai Um defeito? Ele é esquecido, mano Esquece muito das coisas Tá bem? Ele é enrustido Ele é enrustido mesmo Ele é enrustido mesmo Uma mania que ele tem Uma mania? Fala aí Salve família Tô adorando aí Tô adorando aí Vambora família Vambora Vambora família Essa é a mania dele Família e vambora Vocês vão ver no show Ele fala 30 vambora Vambora família Aí depois passa um minuto Vambora família Vambora Vambora E é pra ir Vambora Então grita esse vambora pro motor Vou tacar pé E pro show Vambora 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 Tô atrasado E o monstro aqui Nosso câmera Que o dole Que chama é monstro Tá ligado O Adriano ali Mais chato Da equipe Ele Senta devagar Pra não se machucar Eu chamo nada não, maluco É só por você As luz do ar E as estrelas Vambora Vai ter que descer Descer Que eu vou aguentar Vai ter que descer Vai ter que descer Vai ter que descargar Pra não se machucar Que falta eu sinto de você Só me depois disse Que quer vir me ver Manda uma mensagem Cola no QG Vou te liberar Pra subir e descer Vida Não te tá Trabalhando Só que tu Mais linda ainda Bom, e o Arana invadiu O Instagram da Love Funk, né? Exatamente Acabou de postar Uma caixinha de perguntas lá E a galera Tá metralhando Tem muita pergunta legal Tem mesmo? Joga aí, Javana A gente tem a oportunidade De a gente fazer Na rotina Você também em casa Tem a oportunidade De fazer uma pergunta Portista, né? A gente dá essa Acessibilidade Deixa todo mundo juntinho Então bora lá Primeira pergunta Arana, qual foi a mina Mais marcante Que você já ficou? Minha ex recente aí O bagulho foi louco Ó, aproveitando Esse negócio de ex aqui Tem uma que tá perguntando Qual casal da internet Que você mais shippa? Casal da internet? Mano, eu brisava também No Camelina Bela, né? Por conta das homenagens Pra ela no show também Mas o Vig e a Dibi É um casal que eu shippo muito Eu acho da hora aí A barra, né? Do casal da internet e tal É, o amor tá com eles ali, ó Amor verdadeiro Eu não consigo acreditar mais Nesses casais Não consigo O cabelinho me decepcionou Tem um pingo de esperança ainda Vig e Giovanna Qual foi o baile mais marcante? O baile mais marcante? Puta, tem vários, mano Mas o que eu me lembro muito mesmo Foi no dia que eu levei Minha mãe pra Brasília Aí foi um balitinho E tipo, um sinalizador Todo mundo que tava se ligado Minha mãe comigo assim no palco O bagulho foi muito da hora Ó, tão perguntando O que o Arana toma de café da manhã? Mano, não pode faltar aquele café com leite monstro Você é louco, não dá Não dá o café com leite, não dá E às vezes eu como um pão Sei lá Às vezes eu nem... Cola É, de vez em quando, de vez em quando Mas às vezes eu nem como nada Só eu tomo um cafezinho, tá bom já Tem gente perguntando aqui também Como que é passar duas noites sem dormir Virando no baile, pá? Mano, eu já acostumei, tá ligado? Tem gente que não tem esse costume Mas tipo, é muito ruim também Porque meu sono fica todo desregulado Ou tipo, eu vou dormir seis horas Acordo duas, três da tarde Às vezes cinco da tarde Aí outro dia eu vou dormir oito horas Aí tipo, ficar virado Acabam acontecendo esses bagulho aí De desregular o sono e... Galera, você não consegue mais dormir cedo Nem se tentar Ó, tão perguntando aqui Quero muito colocar esse pinça aí que você tem no rosto Dói muito? Mano, todo mundo me pergunta isso E não dói, família Tem gente que fica até com agonia Porque não dói, ó É... Tipo, é muito suave Faz um cortezinho e prende por dentro É rapidão É papo de cinco minutos, eu acho Até menos Vai começar aqui o show? Tá vendo? Acho que vai começar, hein Bom, algumas perguntinhas Depois a gente faz mais, então? Agora libera o homem, o brabo Vamos liberar o brabo Ele vai comer Eu, inclusive a gente, né? Vamos comer, vamos ver o que tem ali pra comer Tomar um redivusão Porque eu tô com sono Não tô acostumado a esses shows aí do Arana De chegar às seis horas da manhã em casa Se você fosse da equipe, então Você ia perder todos os baile Porque tem dia que nem dorme Nem respira É, nem respira É, acabou o baile Outro baile Já volta, volta pra casa Toma um banho Já sai pro outro baile Eita, o bagulho é louco Então bora lá acompanhar Vai rolar a putaria Seu chão vai gerar no bolso Vai rolar a putaria Taca briga 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 Chegamos no segundo show, animação total da Giovanna. Não, é a minha concentrada aqui, tá ligado? Tudo nada. Peguei a Giovanna no culo pra dar um up nela. Mas ó, 6h10 da manhã. 6h10, é brincadeira. Estamos no segundo show. Tipo assim, eu vim dormindo na van. Eu também. Também? Eu acho que todo mundo. Tá muito frio. Tá frio pra cá. Tá tipo 14 graus. A animação dele aqui não para. Ele tava dançando com a galera. Tô contando aqui pro pessoal. 6h30 da manhã, sua animação não para. Cê é louco, o menor é 100% elétrico. Acabei de acordar, já tô como. É que não dá pra ouvir uma música boa e não ficar parado. Tirou um cochilinho. Nossa, domingo. Olha o neném ali na van agora. A gente tá em Caçapava. Cê vai tocar no paredão agora. O negócio vai ficar louco. Vambora, ó. Vem, ele esquece. Mas eu tô com o maior sono, mano. Vem cá. Existe uma diferença tocar numa balada daquela e tocar aqui no paredão? Não, existe, existe. Às vezes tem uns problemas de retorno, esses bagulho. Porque paredão já é outras ideias, tá ligado? Já é. Mas das antigas mesmo, tocar no paredão. Eu gosto também, pra caramba, mas tocar em casa é melhor. Bom, Gê, agora ela tá com alguma coisa aqui na mão. Eu tenho uma caixinha misteriosa. Aqui tem algumas perguntas. E aí vai dar sua sorte. Tem que escolher uma, né? Tem que escolher uma. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Outra caixinha. Essa é vou livrar. Essa é vou livrar. Porque essa aqui é outra coisa. Agora é essa aqui. Quem vai sair dessa caixa? Pode tirar. Meu Deus. De qual parte do corpo você mais gosta em você? Mano, de qual parte do meu olho? Meu olho, eu acho meu olho muito bonito. Meu olho? É, porque todo mundo fala dos meus cílios também, que é grande. Sim. Marcante, né? Aí todo mundo gosta do meu olho também. Eu gosto do meu olho. Escolhe mais um aí, vai. Quer mais uma? Mais um. Mais uma perguntinha, eu tô falando. Ah, tá. É o sonho, gente. Calma. É o sonho, é o sonho. Deixa eu abrir. Você já transou em motel? Eu nem entro em motel, sou de menor. Faz sentido. Fugiu da pergunta. A última pra gente encerrar. Vai. Vai. Você já transou com alguém te assistindo? Muito errado, senhor. É isso? Eita. É isso? Ficamos por aqui, Giovanna? Ficamos. Aqui tem várias perguntas e vários... Tem várias perguntas, mas é tipo muito pesadão. Não, já tô ficando, tá com medo já, assim. Vamos deixar você fazer o show. Em paz. Esse foi o Na Rotina com o Gê Arana. Vambora, minha família. Você gostou? Gostou? Da hora, da hora. Gostei. Mano, então, recadão pra todo mundo que tá acompanhando. Pros seus fãs. Pras arenáuticas, é isso que tá? Arenáuticas. Arenáuticas. Manda um abração pra todo mundo. Abração aí pra Love Punk, pra Portuga, pra todos meus fãs. Amo vocês. E vambora pro baile, minha família. É nóis, a bilheta. Vamo junto.